É o Reli Júnior, os seresteiros apaixonados Vem, vem, vem Hoje acordei inspirado, tão apaixonado querendo te ver Caminhando na rua encontrei uma floricultura, um lindo buquê As flores mais lindas do mundo, comprei pra você e fiz um belitinho Na entrega entrei e peguei pra nós dois, o melhor e mais dobre dos vinhos Amor, beijar, casa, preparei a carma, então resolvi te ligar Seis meses do nosso namoro, essa era a surpresa pra comemorar Com as taças na mesa e as flores tão lindas, o vinho do congelador Fiquei te ligando a noite inteira, atendeu e nem retornou Flores e filhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você, eu estou de cara com uma solidão Flores e filhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças na mesa e as flores do vaso Flores e filhos pra quê? O que vou comemorar? Eu já acordei inspirado, tão apaixonado, querendo te ver Caminhando na rua, eu encontrei uma flor e cultura Um lindo buquê As flores mais lindas do mundo, comprei pra você e fiz um belitinho Na entrega entrei e peguei pra nós dois, o melhor e mais dobre dos vinhos Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso namoro, essa era a surpresa pra comemorar Duas taças na mesa, as flores tão lindas, um vinho no congelado Fiquei te ligando a noite inteira, quem atendeu e nem retornou Flores e filhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você, eu estou de cara com uma solidão Flores e filhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças na mesa, as flores no vaso murchando Só me fazem chorar Flores e filhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você, eu estou de cara com uma solidão Flores e filhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças na mesa, as flores no vaso murchando Só me fazem chorar Obrigado meus amigos, Hélio e Júnior Por esse convite tão especial Sucesso pra vocês! Tchau! Tchau!